Pessoal, aqui no Jardim Santiago, Rolândia, tem o Ponte da Moçada aqui, em frente ao Açougue e Mercearia do Zé e Agropet, Rações e Farmácia Santiago. Aqui a rapaziada se reúne, final do dia e final de semana. Vamos fazer uma filmagem para vocês. Eu já tinha feito um vídeo aqui uma vez, só que eu não lembro o nome que eu dei para o vídeo. Olhem só, ali tem frango assado, espetinho, eu já comi espetinho ali, cervejinha gelada, então é tudo que a rapaziada quer. Garoto, pode filmar aqui? Olha que alface bonita, gente. Tem um rapaz vendendo aqui, ó. Olha o meilhão. Olha que cebolinha mais linda, salsinha. Olha a banca aqui, tem produtos bons mesmo, hein? Ô moça, vocês trabalham aqui todo dia? Trabalham todo dia aqui? Ah, já vai, desculpa. Todos os domingos. Legal. É, o cobrinha. E essa verdura é sadia mesmo? Catuaí, lá da Jardim Catuaí, da horta. Muito, muito bonito, hein? Muito bonita a verdura, hein? Todo domingo está aqui. Parabéns. Tem mandioca, banana. E ali o ponte da turma, onde o pessoal pega espetinho, frango assado. O sol está contra aqui, ó. E vamos filmar então o que vocês mais gostam. Comida, né? Rapaz, tem costela assada aqui. Olhem só, costela assada. Ô garoto, pode filmar aqui a carne? Pode. Olhem só, barbaridade. Hum, parece muito deliciosa, hein? Vai ter que colocar dois aqui ali, ó. Tudo encomendado. E aqui o frango assado. Olha aqui, que cor bonita. E o cheiro está uma maravilha. E aqui o Wellington. Wellington, a carne parece que é muito boa, né? O cheiro maravilhoso. Dura que não tem cerveja gelada, né? Opa, aqui dentro está cheio de cerveja aqui dentro. Não falta? Pode ver. Não falta, não falta. Não falta. Frango assado, costela. Aqui é a melhor de Rolande aqui. Açougue do Zé. Açougue do Zé. Legal mesmo, legal mesmo. O pessoal tem mais frango aqui, olha. E o homem aí parece que sabe assar mesmo. Mas também o tempo que ele assa frango aqui, né? Faz tempo, né? Olha, aqueles ali já estão saboreando uma escolzinha ali. Olha, e eles têm um açougue aqui, ó. Com carnes maravilhosas. Linguiça, frango temperado. Muito bom. Muito bom. Ó, é daqui que o pessoal pega a cerveja gelada. Barbaridade. Três freezers. Aqui o mercadinho. Mais bebida. É, não pode faltar, né? Eles vendem também espetinho e costela assada. E aqui a Neia. Ô, Neia, há quantos anos vocês atendem aqui? 17 anos já. Sempre vendendo espetinho. Sempre espetinho, desgraçado. Carne fresca. E mercearia, né? Isso. O endereço aqui é a trampa? É Nicolau Cotting, 103. Mil? 103. 1.103. 1.103. 103. Nicolau Cotting. Ela falou Cotting, mas é Cotting. Pessoal, mas é legal mesmo. Esse açougue mercearia do Zé. Vocês viram aí, já está mais de 17 anos atendendo e o povo adora aqui, viu? Principalmente final de semana, final da tarde. A reclamação aqui é que uma reclamação pessoal estaciona em lugar irregular aqui, ó. Mas não é só esse carro não, todos, viu? Mas uma hora moraliza, né? E aqui um grupo de amigos tomando uma gelada. As que já comeram a carninha, né? E vocês vêm sempre aqui? Sempre. É muito bom, né? É bom demais. Você vê a importância das árvores, né? Se não fosse essa árvore aqui, vocês já não estariam aqui, né? As árvores trabalham de graça lá para o açougue, né? Porque sem sombra a cerveja não desce redonda, né? Ó, bom domingo para vocês. Bom domingo. Canal Farina. E aqui mais um grupo de amigos, debaixo da sombra dessas árvores maravilhosas. E esses aí, vocês já foram jogar bola hoje? Já, acabamos de chegar aqui. Depois de um jogo de bola, desce redonda a cerveja, né? É, a cerveja agora, um galeto fazia. Um galeto. Mas só domingo aqui, mais uma galera aqui, né? Ainda mais se for uma escola, né? É. Mas só desce redonda, hein? Obrigado. Obrigado, corintiano. Ó, esse aqui, esse aqui é corintiano ou só está usando? Eu também. Só que o nosso time também faz tempo que não ganha nada, né? Mas mesmo assim está no sangue. Uma hora a gente volta a torcer, né? Verdade. Pessoal, então, está legal, está muito legal aqui, ó. Nesse domingo, de fronte aqui, o restaurante açougue mercearia Dozé. Muito famoso aqui na região do Santiago. Um abraço, um bom domingo, uma boa semana a todos. Doz. 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 Obrigado.